Música Olá meninas e meninos! Hoje eu estou aqui pra contar pra vocês que a minha vida é um filme Tá, não ela toda, mas algumas partes com certeza se encaixam no filme O Carrossel Eu postei esse final de semana uma foto no meu Instagram Falando que eu tinha me identificado muito com o filme Que eu tinha ficado doida logo que eu vi o trailer e muita gente começou a perguntar Por que, Tassi? Como assim? O que fez com que você se identificasse tanto? E aí, gente, eu colhi todas as minhas provas Tipo, essa Tipo, essa Tipo, essa Tem areia aqui, acreditem Mais essa E mais essa Aqui é um carrapicho de cavalo Acreditem mesmo E aí, eu resolvi me contar um pouquinho pra vocês Toda a minha história Inclusive, de quando eu me apaixonei pelo feiro Então, se você quer conferir esse vídeo Descobrir por que a minha vida se identifica tanto com o filme É só continuar assistindo Bora lá? Agora estou aqui com o meu óculos Uma pessoa mais séria, mais centrada Mas ainda assim com uma agenda muito fofa Muito fofa E mais essa agenda muito fofa Gente, eu sempre fui muito, muito, muito amiga dos meus primos Sempre ficava muito perto deles E a gente sempre se divertiu demais nas férias Então, assim, a gente sempre ia pro sítio da minha avó E lá fazia uma festa E era um acampamento em que nós mesmos criávamos na nossa cabeça Então, assim, não tinha nenhum adulto tomando conta A única adulta ali era eu Porque eu fiz isso, gente, até os meus 15 anos A última vez que eu fiz um acampamento na minha vida Foi quando eu e o Fer nos apaixonamos E aí nunca mais fiz um acampamento Então me convidem, gente Quero muito participar de um acampamento agora Só que eu tenho tudo isso registrado Não em vídeos Vocês vão saber por que eu não tenho em vídeos Porque tem uma história muito engraçada sobre isso Mas eu tenho tudo aqui nas minhas agendas Essa aqui que eu separei pra vocês, gente Ela é muito legal Essa agenda, ela é de 2006 Ou seja, eu já tinha 16 15 pra 16 anos Eu ainda não tinha feito 16 Tava com 15 anos E esse foi o meu último acampamento Pra vocês terem uma ideia de como funcionavam meus acampamentos E era uma coisa séria, gente Eu realmente levava a fundo isso Eu sempre colocava todo mundo Fazia reuniões antes de começar as nossas férias Todo mundo tinha uma lista do que levar pra esse acampamento Então aqui, ó Filmadora, máquina, um tênis, roupa, caderno, corda, uma toalha de banho Uma garrafa de água, boné, comida, papel higiênico Pra que papel higiênico, tá? É porque eu gostava de brincar Gente, eu era muito terrível, sério Eu gostava de brincar com os meus primos Com meu irmão Que a gente era A gente brincava que eram soldados Então a gente saia de manhã da casa da minha avó Tipo, às 6 da manhã Tirava leite da vaca Via os porquinhos E ficava o dia todo fora Voltava pra almoçar e tudo Então a gente precisava de tudo Porque a gente realmente tava acampando No sítio, no meio do mar E aí a gente levava, olha Mochila, lápis de cor Porque todas as férias Eu obrigava Eu obrigava Praticamente isso Todo mundo vai levar uma agenda Porque eu sempre me importei Em ter isso, sabe? Pra vida, assim Ter guardado toda essa experiência Então todo dia, à noite A gente escrevia nas agendas Como foi o dia Então, ó Remédio Band-aid Sacola Toalha plástica Não sei o que é toalha plástica Guarda-chuva Chinelo E a lista, gente Não tinha fim E todo mundo No primeiro dia de acampamento Eu olhava a mala de todo mundo Fazia uma reunião em equipe E eu sempre era a dona da equipe Eu era terrível Eu acho que vou falar essa palavra Umas mil vezes Mil vezes Mas é porque eu era, gente E nisso, olha Todos os dias a gente escrevia Como tava sendo Hoje Quando eu leio é muito legal Porque eu consigo reviver isso Eu acho que é muito importante Você ter tudo isso guardado Na época a gente não tinha como ter câmera Ter tudo isso Era muito diferente a realidade Do que é hoje E olha que faz pouco tempo, né? Se você for parar pra pensar Mas nessas férias As últimas férias Nós levamos a câmera do meu pai E eu vou contar pra vocês O que aconteceu Nós ficamos vários dias por lá Olha, eu tenho até aqui, gente Semente da mexerica Que eu chupei Eu guardava tudo Eu era muito maluco E a gente começou a fazer várias coisas Com a câmera do meu pai A gente começou a filmar Tipo um reário Tipo lá Como era A gente tirando o leite da vaca A gente brincando de guerrinha de travesseiro Visitando pessoas que moravam no sítio A gente fazia entrevista com pessoas Eu acho que foi uma das melhores férias da minha vida Porque ela foi muito boa A gente aprendeu muito lá Eu conversei com muitas pessoas que moravam lá Que não tinham nada na casa, sabe? Não tinham televisão Não tinham revista E tem uma senhorinha que eu aprendi muito com ela Eu visitei ela várias vezes depois disso Agora ela faleceu Eu perguntei assim pra ela Como era morar naquele lugar Sem TV Sem revista Sem nada E ela falou Ah fia Eu fico aqui cuidando dos meus bichinhos Eu sou muito feliz Eu tomo banho no rio E eu fiquei assim Caraca Naquela época eu já tinha muitas informações Já morava aqui Já tinha um radinho Sabe? Ia pra escola e eu ficava Gente, como assim? Não, já tinha um radinho Não, mas é verdade Tinha época Na época não tinha computador É verdade Na época não tinha computador Eu não tinha E aí Eu fiquei muito Uou Como assim? Como é a vida dela? Sabe? E eu perguntei assim pra ela Mas e os filhos da senhora? Ela falou Olha, eu tive muitos filhos Só que a gente tem que aprender Que a gente queria os filhos pro mundo Eu tinha tudo isso gravado Com a câmera do meu pai Então Se eu tivesse isso hoje Com certeza ele seria um conteúdo Muito legal pra mim Eu acho que Assistir aquilo Eu ia me ver Alguns anos atrás Ia ser muito legal E a gente gravou tudo aquilo No último dia Quando a gente já tinha feito mil coisas A gente passava pelo rio Nossa Não dá pra explicar Como foi aquelas férias Mas a gente se divertiu Foi louco Foi louco Todas as pedras Nós levávamos os dias E cada um tinha sua pedra No fim do dia Pra relaxar Pra pensar coisas positivas Eu comandava o Bruno Pra pensar coisas positivas Pra fazer o piquenique A gente sempre Deixava a pedra mais colorida Pra alegrar Ali a nossa floresta No último dia de viagem Eu estava com a câmera Eu tinha muita coisa gravada Eu tinha muitas horas ali Já separadinha Eu sentei na pedra Eu tava com a câmera no colo E eu soltei ela sem querer E era uma câmera tipo Sony Aquelas maiores assim Era do meu pai A câmera molhou, gente E eu perdi tudo, claro E eu, nossa Eu fiquei Na verdade assim Eu fiquei nervosa Eu só pensei O que seria que eu iria contar isso pro meu pai Mas foi ótimo Porque as séries continuou A brilhante ideia que eu tiver Se eu chegar com todas essas crianças em casa Ou seja, seis crianças Chegar lá na minha casa em Itapê Com todo mundo E virar pra minha mãe Olha mãe Viemos passar as séries aqui Minha mãe não pode me deixar de castigo Né? Eu teria que cuidar de todas aquelas crianças E aí Depois que eu fizesse isso Eu contaria pra ela o que eu fiz E foi isso, gente Cheguei aqui Todas as crianças desceram do carro Eu abracei a minha mãe Falei Mãe, tô morrendo de saudade Vai ser incrível Porque vamos continuar as séries aqui em casa Só tem um problema, mãe É... A câmera do pai caiu no Rio Minha mãe, meu Deus, eu vou te matar Eu falei Mãe, senhora, não pode me matar Olha esse tanto de criança aqui, cara Então essa foi a minha última série Que eu me lembro do meu acampamento Última não Penúltima Porque a última Eu me apaixonei pelo feiro Então vamos ver o que mais tem aqui Que é legal mostrar pra vocês Gente Olha Eu tenho florzinhas coladinhas aqui Sabe o que é legal? Eu não tenho mais a câmera Eu não tenho mais nada Eu não tenho uma fotografia Eu não tenho nada dessa época Mas o jeito que eu escrevi aqui na agenda Cada detalhe de como foi o nosso dia O jeito que eu colei cada coisinha aqui Não tem como se esquecer, sabe? Porque tem cada detalhe da nossa viagem Então aqui eu tenho, olha Um saquinho de areia Eu deixava como lembrança Eu tenho, olha Os papeizinhos das bolachas Que a gente fazia piquenique Olha, quer ver, ó Até escrevi Porque eu não sabia o preço da bolacha Então eu conto tudo E não só eu Meu irmão Olha, gente Aqui eu mostrando como o meu cabelo tava Porque a gente tava na correria Eu não conseguia cuidar Então eu falo que o meu cabelo tava assim Olha Eu tenho tudo guardado Isso é muito legal Eu tenho, olha Olha aqui a folha Então Aí eu escrevi assim, ó Agora vou colar a folha que peguei no rio E aqui eu tenho Já brinquei bastante Agora estou descansando A band-aid que estava no meu pé E engraçado Porque hoje em dia Uma garota de 18 anos Ela é muito mais adulta Do que criança, assim, sabe? E eu sempre curti muito Cada fase da minha vida Eu nunca tive pressa de nada Então eu aproveitei demais Eu brinquei demais E eu não ficava pensando Uau, eu tenho 16 anos E tô aqui fazendo esse tipo de coisa Jamais Eu acho que Você nunca pode deixar morrer A criança que tem dentro de você, sabe? E eu nunca deixei mesmo Então hoje Se me chamassem pra um acampamento Pra brincar Fazer várias coisas diferentes Com certeza eu seria a primeira Pra estar lá Olha que legal Isso que eu escrevi, gente Se Deus fez as coisas Para serem usadas E as pessoas para serem amadas Então por que amamos as coisas E usamos as pessoas? Uou, que profundo! E aqui eu tenho, olha Milho da pipoca que comi E eu coloco tudo, gente, ó 3h22 da tarde Já tomei café Estava uma delícia Eu tomei suco Pão e pipoca Agora há 4 horas Eu vou no Rio A Deise vai nos levar Mas aí eu escrevia tudo, sabe, gente? Cada detalhe do que a gente estava fazendo Eu tenho mais essa Eu tenho essa Que é um pouquinho do que rolava A noite no nosso quarto Não tinha limites pra zoeira A zoeira comigo, gente Não tem limites mesmo, ó E aqui eu anotei tudo, ó Aqui é pra você ter uma noção da bagunça Era noite no quarto Só zoeira Ficávamos quase a noite inteira acordada E quando conseguíamos dormir Tínhamos que levantar 4h30 da manhã Que era a hora que todos levantavam Aí tomar café Era mais bagunça E já saíamos para fazer a nossa caminhada E nas pedras Porque a gente não fazia caminhada normal A gente ia pulando pedras no rio Olha o perigo, gente Sério, olha o perigo E aí eu escrevi A gente conhecia várias cachoeiras lindas E era muito gostoso Aí eu falei assim Olha só de criança que tinha lá Eu, 15 anos Luiz Felipe, 14 Raíssa, 10 Pedro, 11 Tales, 9 João Vitor, 8 Igor, 8 Laís, 8 Brenda, o mês Tadinha A Brenda não brincava ainda Ela é tão pequenininha E aí eu tenho as fotos desse momento Fotinhas aqui Fotinhas aqui Fotinhas aqui Todo mundo vai me matar quando ver isso E mais fotinhas aqui, gente E eu tenho cada detalhe Ai, não Uou Uou Essa é uma foto da nossa Gente, que paraíso é esse? Sério Aqui uma foto estava muito fruta De toquinho Estou toda cor de rosa Para variar Caraca, mano O Tales E a Ra Uau 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 Não acredito que eu tenha essa foto aqui Fiquei muito feliz E a minha última agendinha de viagem, gente Aqui eu tenho Olha Essa folha Eu encontrei no meio do caminho E ela me chamou a atenção Esses olhares que eu tenho com o mundo Gente, sério Mais uma folhinha Mais uma folhinha Eu colava muitas folhas Que é mais que eu colava aqui Aqui eu mostrava um pouquinho De como era o lugar Que a gente passava as férias Olha Então muito verde A casinha Então aqui os passarinhos A bicicleta Ai eu escrevia Para mim o caderninho O nome desse daqui era Pink Ai eu coloquei Você viu Pink? Que interessante Tem um monte dessa arvorinha aqui Uma bem do ladinho da outra Ai eu coloquei Figura encontrada Na apostila da escola do Tales Eu escrevia da onde eu tirava As figurinhas Eu tenho muitas cartas também Então eu pedia Para as pessoas que estavam lá Escrever Olha isso aqui Isso aqui eu não sei o que é Ai eu escrevi bem assim Sabe este negocinho Pink? Ele tem uma cola embaixo E... Embaixo dele Que Deus me livre O Igor colou na minha perna E na da Rá E depois para tirar Levou um tempão Deu um trabalhão Então isso aqui deveria ter Uma cola muito forte Machucou nossa perna E aí eu escrevi assim Beijos no molhado de chuva Porque a gente tinha brincado na chuva E embaixo eu coloquei Igor se prepare que eu te pego Haha Não sei nem o que eu fiz com esse menino Depois que eu peguei ele não E aqui eu tenho gente Bexiga do nível do Igor Colherzinha É muito legal Porque mesmo hoje Que tudo tem muita tecnologia Você está tirando foto de tudo Tenta aguardar o momento Sabe? Porque isso aqui Eu não tenho as imagens Mas isso é tão mais forte Sabe? Tão mais real E por último gente O acampamento da minha vida E isso também tem muito a ver com o filme No filme ele mostra o acampamento da galera Toda aquela diversão que é estar com amigos Família Toda aquela diversão que é estar com amigos E mostra também o primeiro amor Então Ai no meu último acampamento aconteceu isso gente E era um acampamento do grupo de jovens Do Jocap E foi maravilhoso Eu tenho fotos aqui que eu não posso mostrar São fotos restritas Mas eu tenho umas outras que sim Eu posso mostrar Olha A gente brincando Tem essa aqui A gente dançando E foi lá gente Nesse acampamento Que eu percebi o quanto eu gostava do Fer E foi lá também que ele se apaixonou por mim Então é muito legal Porque as vezes quando você sai da sua zona de conforto Assim que você está vivendo Vai fazer um acampamento Você acaba convivendo muito mais com seus amigos Conhece o jeito de cada um E pode se apaixonar Que foi o que eu fiz com o Fer Eu falei Uau Como ele me faz bem Como ele é meu amigo Por que não namorar ele? Sabe? É aquilo que aquele sentimento começou a surgir Aqui a foto de toda a galera E eu também contei tudo Como que foi cada passo a passo Como que eu me apaixonei pelo Fer A gente só deu o primeiro beijo Depois do acampamento E aqui eu tenho A data do nosso primeiro beijo Como foi Então eu achei bem legal gente Eu acho que São momentos na vida Que você tem que aproveitar demais Não importa a sua idade Acho que qualquer oportunidade Você tem que se jogar de cabeça Curtir, dar risada com seus amigos Aproveitar Porque passa tão rápido a vida E um acampamento é uma coisa que você faz E que você vai se lembrar pra sempre né Eu espero ser convidada pra outros acampamentos Eu sonho em fazer um acampamento na praia Deve ser incrível Com seus amigos Com sua família Gente Então é isso Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês O porquê eu fiquei tão apaixonada por esse filme O porquê que eu tô querendo assistir tantas vezes Tô arrastando o ferro pro cinema comigo Ele já está no cinema Então vocês podem conferir Já tem também o trailer aí na internet Então vocês já podem começar a ficar ansiosos Igual eu fiquei tipo Ai eu peguei todas as minhas agendas e falei Ha! Eu já vivi isso Eu já E agora gente E agora a gente vou levar todas para guardar Na minha caixinha de recordações E eu encontro vocês num próximo vídeo Me contem se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeos Em que eu conto as minhas histórias Em que eu compartilho com vocês um pouquinho Do que eu vivi E do que eu vivo Isso é muito eu ainda É... Então é isso gente Um big beijo E eu espero vocês num próximo vídeo Tchau! Tchau!